E aí, galerinha! Hoje tem Beto Carreiro, hein? Aí sim, começou! É, vamos que vamos! Turminha vindo! Templo nublado, frio que dói! Vamos lá, o helicóptero chegando... É isso aí, galera! Hoje é Beto Carreiro, vamos que vamos! Olha lá, gente! O Scaliburman! Vamos lá! Aqui é a nova área da Nerf, galera viu que o lance da Arnia vai poder de volta e o que ele deixa de ser uma cópia A poligia é um sorriso É um sorriso A poligia é um sorriso A poligia é um sorriso Essa montanha vai ser legal Gente, parque lotado hoje Sábado De parque lotado Eu vou depois É legal Ela faz um rio Não dá pra voltar Não dá pra voltar Não dá pra voltar E aí, galerinha, qual que é a expectativa? Eu tô brincadeira Eu tô brincadeira Qual que é a expectativa? Muito bem, caramba A gente tá começando a fazer Que calasteira. Mas vamos que vamos, mas eu tô de certo. Que calasteira. Que calasteira. Que calasteira. Que calasteira. Que calasteira. E aí, galerinha, saímos da Fire Reap. Agora nós vamos para o próximo. E aí? 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 E aí Pamela? E aí? E aí? E aí? E aí? Gente, que engraçado, que engraçado. Eu tenho uma cara de calma. Gente, relaxa. Senta aí, vamos tomar um café. Olha que rogadinho. Parece que todo mundo está lá. Vamos do outro lado. Vai ficar bem pertinho. É o meu chão. É o meu chão. Estava correndo. Não sei nada. Não sei nada. Não sei nada. Não sei nada. É o meu chão. É o meu chão. O meu chão. É o meu chão. É o meu chão. É o meu chão. Mura. Para de saber. Vamos lá. Vamos lá. Estoura até não parar. Vamos pegar. Uh journal. Vamos colocar. Pra fazer melhorias aí, galera Pra fazer melhorias, pra fazer melhorias Cara... Pra fazer o outro lado, galera Pra fazer melhorias Pro 열, Titula e o outro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, tudo certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau. O que é isso? Olha o caralho, olha o arzinho do lado, não quero manhar não, eu estou assim, eu também, eu estou tensa aqui Nossa, agora ele vai descer com tudo Alright Olha o caralho Olha o caralho Olha o caralho Olha o caralho A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA